O período de estiagem pelo Brasil tem ficado mais intenso, mais de 400 cidades estão em condição de seca extrema e esse número chega a ser 40 vezes maior do que o registrado no ano passado. Vamos com as informações do tempo com Marco Antônio Mendes. Que áreas são essas que estão sendo mais atingidas? Marco, boa noite. Oi, Bárcio, boa noite para você, para você que acompanha a gente também, pois é exatamente o centro do país que tem passado por essa estiagem extremamente severa. Várias cidades, não chove há mais de 100 dias, inclusive situação bastante complicada por lá. E entre os estados mais atingidos por essa estiagem estão Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Goiás e São Paulo. O sul da Bahia e o norte de Minas Gerais também passam por um período bem difícil. Hoje, o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais divulgou que mais de 400 cidades estão em situação de seca extrema, mas muitas outras, cerca de 1.700, vêm passando por algum nível de seca. Isso porque o período de chuva acabou sendo muito mais curto neste ano e uma das consequências tem sido o nível crítico muito baixo que vem sendo observado em vários rios. Outro dado preocupante, quase 40% das terras indígenas estão em locais em que a estiagem vem se prolongando. O Semadei emitiu alertas para que ações de prevenção sejam tomadas para minimizar os impactos. E uma das cidades que vem enfrentando essa situação é Belo Horizonte. A Daniela Malman explica para a gente. A região metropolitana de Belo Horizonte vem enfrentando uma das piores estiagens das últimas décadas. Para a gente ter uma ideia, Belo Horizonte registrou a última chuva no dia 18 de abril. Hoje, nós completamos 118 dias sem chuvas aqui na capital mineira. E aí precisamos falar também da umidade relativa do ar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é que a umidade relativa do ar esteja sempre acima dos 60%. Quando ela está muito abaixo disso, já é considerado prejudicial à saúde. Aqui em Belo Horizonte, apesar da umidade relativa do ar ficar abaixo nos meses do inverno, nós temos o agravamento da seca. E aí as pessoas podem ter mais probabilidade de desenvolver problemas respiratórios e também conjuntivite. Mas segundo a nota enviada pela Defesa Civil do Estado, nós não tivemos até o momento registro de aumento na busca por hospitais ou pronto-atendimentos de pessoas que tenham relatado algum tipo de complicação em relação a esse período de seca. No entanto, a Defesa Civil ressalta os cuidados que sempre são repassados. É preciso hidratar-se com mais frequência, evitar fazer exercícios físicos nos períodos onde o sol esteja mais intenso e qualquer sintoma respiratório ou então coceira nos olhos, a pessoa precisa buscar um atendimento médico. E ainda sobre a questão das condições do tempo, um idoso de 75 anos morreu afogado após ser arrastado por uma onda na Praia do Leme, na zona sul do Rio de Janeiro. Um incidente aconteceu em meio a uma ressaca no mar nesta manhã. As ondas atingiram 4 metros e chegaram a invadir pistas da Horda do Leblon. Segundo o Corpo de Bombeiros, Valeriano Oswald Andrade Caldas estava contemplando o mar no caminho dos pescadores quando foi atingido por uma onda e jogado contra as pedras. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. E essa ressaca no mar foi efeito de uma passagem de um ciclone extra-tropical pelo oceano que acabou deixando boa parte do litoral brasileiro com o mar bastante agitado. Mas esse ciclone, Márcio, como a gente viu, já se afastou, já perdeu força. Quer dizer, as ondas vão voltar ao normal e a temperatura aparentemente também. Hoje amanheceu frio, é verdade, mas ao longo do dia não foi ficando tão frio quanto foi registrado nos últimos dias. O pior do frio já passou? Pois é, Márcio, o que a gente vai ver nesses próximos dias é que dá para a gente dizer que dá para ir guardando os casacos por mais um tempinho, porque de fato esse calorzinho vai voltando aos poucos nesses próximos dias. O pior do frio, o mais rigoroso, já passou mesmo o que a gente viu. O que a gente vai acontecer agora é que esse frio já foi passageiro, aquela massa de ar polar que acabou derrubando as temperaturas desde o fim da semana passada, então está perdendo força. Só que as primeiras horas do dia ainda vão ser um pouquinho geladas e depois os termômetros vão lá para cima. Vamos ver o que vai acontecer em algumas capitais que estavam passando por essa onda de frio. Veja, Porto Alegre amanhã amanhece ainda com cerca de 8 graus e aí depois então sobe para os 24. Só que preste atenção na questão da amplitude térmica, são 16 graus. A amplitude, gente, é aquela questão da diferença entre a mínima e a máxima. Em Curitiba essa amplitude vai ser ainda maior, 19 graus. O dia começa com 6 e depois dispara então para os 25 graus. São Paulo e Rio de Janeiro também devem ter uma manhã geladinha e depois esquentam à tarde. São Paulo começa nos 10 graus e depois vai aos 27, Rio de Janeiro dos 12 aos 29 graus. A quinta-feira vai ser marcada pelo tempo firme, grande parte do país. Só que algumas áreas, desde o Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro também, devem começar o dia com muita neblina. Depois então o sol predomina com algumas poucas nuvens no céu. Na região central do Brasil, o alerta é mais uma vez para a questão da umidade relativa do ar, que vai estar muito baixa. Agora, nessas outras áreas que estão em azul aqui no mapa, há chance de pancadas de chuva. Desde o Amazonas até as cidades que ficam aqui na divisa entre Goiás, Tocantins e também nessa pontinha aqui do litoral, entre o Rio Grande do Norte até a Bahia. Os maiores volumes estão sendo previstos entre a capital e o sul do estado. Em Salvador, o sol aparece com muitas nuvens e depois pode chover a qualquer hora do dia. Estão sendo esperados cerca de 15 milímetros de chuva acumulada para amanhã. Só que pode chover ainda mais forte amanhã em Porto Seguro e também em Ilhéus. E veja que as temperaturas amanhã vão ficar ali mais ou menos dos 21 até os 27 graus nessas cidades. Vamos ver agora como é que ficam as temperaturas em outras regiões do país. No sul e no sudeste, como eu falei antes, a quinta-feira começa gelada e vai esquentando ao longo do dia. Florianópolis ainda deve ter uma tarde amena com cerca de 22 graus, mas Belo Horizonte e Vitória sobem um pouquinho mais de 26, 28 graus. Na região nordeste, Aracaju tem máxima prevista de 27 graus. Fortaleza, 31 e Teresina amanhã muito quente, 38 graus. Agora, é o norte e o centro-oeste do país que estão marcando as temperaturas mais altas. Temperaturas, aliás, bem acima da média. Manaus amanhã, 34 graus. Rio Branco, 37. Goiânia pode chegar aos 34 graus. Campo Grande, 35. E Cuiabá, veja isso aqui, 39 graus. É muito calor, Márcio. Pois é, a gente está vendo a tendência das temperaturas subirem, mas quanto exatamente elas vão subir? Pois é, Márcio, vai subir e vão subir muito essas temperaturas. A gente começou a semana com frio extremo, vamos terminar a semana com calor extremo. Não no teu caso, porque você começou a semana com calor extremo lá em Paris também. Eu peguei 36 graus em Paris. Vai continuar a semana toda com muito calor. É, mas eu saí de 36 graus e baixei no aeroporto ontem com 12 graus. Olha o choque térmico. É, por isso que eu estou assim, todo mole. Pois é, gente. Só que depois de quase uma semana de temperaturas lá embaixo, se prepara, porque vem aí uma onda de calor. Esse mesmo calor que está lá no norte, no centro-oeste do país, começa então a se espalhar para outras regiões. Isso porque o ar frio está perdendo cada vez mais força. E aí a atmosfera vai criar então uma nova condição de bloqueio, impedindo a chegada de novas frentes frias, que geralmente trazem chuva e temperaturas mais baixas. O ar quente e seco então ganha força a partir de sábado. Grande parte do país então deve ser atingida por essas altas temperaturas, especialmente essas áreas que a gente vê aqui, que estão em laranja no mapa. As temperaturas devem ficar até 2,5 graus acima da média para essa época do ano. Só que é nessa área que está em vermelho aqui no mapa que o calor vem e vem com força. Veja, parte de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, algumas áreas também de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e até o Rio Grande do Sul. Os termômetros devem ficar ali 5 graus acima do normal nessas regiões para essa época do ano. E aí qual é a diferença que a gente vai ver então para os veranicos que nós tivemos ainda nesse inverno? É que no veranico então as temperaturas mínimas elas permaneciam baixas ali durante a manhã e aí depois elas iam subindo ao longo do dia. Só que dessa vez então a gente vai ter o dia inteiro com temperaturas acima do normal, inclusive no começo das manhãs. Vamos ver então o que vai acontecer então em São Paulo nesses próximos dias. Veja, amanhã a máxima já vai estar bem alta, vai chegar aos 27 graus. Só que a mínima ainda é muito baixa, 9 graus. Nos dias seguintes então tanto as máximas quanto as mínimas vão subindo e vão subindo muito. No domingo podemos ter um dia aí de temperaturas dos 16 aos 31 graus e sem previsão de chuva até lá. Outras capitais do centro-sul do país também devem ter dias de muito calor. E aí oficialmente então essa nova onda de calor começa no domingo e segue pelo menos até o dia 22 na quinta-feira da semana que vem. Então, Márcio, a única preocupação que a gente tem que ter nesse período todo é, claro, uma questão da saúde, né? Porque, olha, não vai ser fácil. Já sobrevivemos a veranicos, ondas de calor, vamos enfrentar mais uma e vamos vencer também. Marco Antônio Mendes, obrigado. Isso aí, uma boa noite, Márcio. Valeu.